Bom dia, legionários, bom dia, motociclista, bom dia, amigos do motociclismo. Estamos aqui atravessando do Pará para o Tocantins, no Rio Araguaia, de Vila dos dois Estados. Aqui um paraense vai falar da ponte. Essa ponte que sair, o ano que vem, vai favoritar o Tocantins com o Pará, porque esse aqui é um caos para atravessar aqui no verão. Turismo, comércio? Turismo, comércio, agropecuária. Enquanto a ponte não fica pronta, o recurso é a balsa. A gente pagou, para atravessar a moto, R$ 8,50. E aqui um maranhense também, ó. Então é isso, mais uma balsa, mais uma travessia. Retorno ao Rio de Janeiro, na expedição Rota Incerta rumo ao Amapá. Estamos no retorno. Terminou, né? Agora vamos entrar no estado do Tocantins daqui a pouco. Muito calor, derretendo. Me doida pra papá. Pegamos agora um percurso de quase 100 quilômetros sem posto de gasolina. Abastecemos aqui no tanco somente um litro e meio, aproximadamente. Paramos pra almoçar aqui na Araguaia. Fizemos uma refeição aqui. A Matinha tá descansando na sombra. Agora a Luciana tá alimentada. E quem fez a refeição foi a Dona Maria. E Dona Neuza fez a refeição pra nos deixar alimentados. E segue a estrada. Uma boa tarde pra todos. E aqui é a turma do Tocantins, né? Tocantins Pará. Turma do Tocantins Pará. Uma boa tarde pra todos. Tocantins Pará. Tocantins Pará. Tocantins Pará. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.